Põe Tuas mãos em minha alma, mãos que curam e salvam, mãos de Pai e de um amigo. Põe Teu olhar em meus pés e caminha comigo, vem conhecer minha história, vem amar minha vida e me chamar de filho. Canta, canta com mega voz, traz Tua ovelha ferida. Põe, ó Senhor, Tuas mãos sobre as levas do meu coração, vem curar, vem tirar toda minha solidão. Traz, ó Senhor, Teu olhar na escuridão do meu ser, clarear, transformar todo o meu viver. Vem conhecer minha história, vem amar minha vida e me chamar de Deus. Canta, canta com mega voz, traz Tua ovelha ferida. Põe, ó Senhor, Tuas mãos sobre as lepras do meu coração, vem curar, vem tirar. toda a minha solidão. Traz, ó Senhor, Teu olhar na escuridão do meu ser, clarear, transformar todo o meu viver. Teu olhar na escuridão do meu ser, clarear, transformar todo o meu ser e acabá-lo 자신 com a Põe, ó Senhor, Tuo olhar na escuridão do meu ser, clarear tomadas em juerência,